vídeo de hoje nós vamos deflagrar munições de arma de fogo com fogo exatamente ao invés de usar uma agulha utilizada nas armas de fogo normais que batem aqui na espuleta e ativam a pólvora que está aqui dentro e dão o tiro nós vamos esquentar esse cartucho aqui com fogo com nosso belo maçarico e vamos ver o que acontece eu já fiz um vídeo deflagrando munições fora do cano mas foi dando o tiro aqui ou batendo com agulha aqui e acontece que não deu muito certo porque não queimou toda a pólvora hoje com certeza vai queimar toda a pólvora e a gente vai ver o que acontece primeiro nós temos a vinte e dois linha depois o 38 depois o 30 06 cartucho 762 e vamos fazer diversos testes vídeos ver o que acontece e filmar em super câmera lenta bora vou fazer alguma gambiarra com arame a gente conseguir prender ela aqui presinha passar esse arame por dentro e pronto vamos alinhar aqui com nossa bazuca perfeito e lembrando como vocês estão vendo nós estamos aqui no sítio numa propriedade rural ambiente 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste tá não tem nada aqui em volta que possa ser prejudicado pelos nossos atos e nós já sabemos que nesse método aqui sem ter o cano para dar pressão isso aqui não vai dar um tiro da vai estourar como se fosse uma bombinha e a gente vai ver os detalhes de super câmera lenta a 22 é muito pequena né foi muito rápido nossa que irado um pedaço da cápsula voa em direção ao maçarico ali e a pontinha até chegou a tipo voar ali para frente mas muito fraco né como se fosse alguém tivesse jogado chumbo mas ficou bem legal nossa imagem já deu para ver que foi pô uma explosãozinha de respeito eu gostei eu vou até fazer com a 22 dentro da melancia para a gente ver o que acontece a gente tá com várias melancias estamos com melancia de sobra aqui então vamos ver o que acontece aí a gente vai ver a potência dessa viribinha vou colocar uma série com meio angulado porque o primeiro tiro vocês viram que voou no maçarico né eu não quero que quebre ele ó na melancia tá demorando mais porque a melã a melancia demorou muito mais porque o líquido dentro da melancia estava resfriando a cápsula enquanto o maçarico esquentava e ele estava acertando tipo só na superfície de trás dos anos 762 como exemplo né e toda essa parte aqui ela tava resfriado dentro da melancia por isso que demorou sei lá cinco vezes mais o tempo mas olha só a viribada que deu aqui ter ficado legal câmera lenta e vamos assistir isso aí nossa senhora é uma senhora explosão aqui em como a melancia tá retendo a pressão né com uma cápsula ela é ejetada aqui para trás vai até 6.000 frames por segundo foi relativamente rápido isso aí irado demais o 22 eu nem esperava inserir em alguma fruta que ele é bem fraquinho mas ficou bem legal vamos para a próxima agora o 38 para aumentar a praticidade do nosso teste começa uma munição 38 bem mais pesada daquele nosso arame é bem fininho com 22 já deu muito trabalho que eu vou fazer eu vou usar a nossa própria melancia aqui mesmo tá só que primeiro para gente ver o projétil estourando eu vou ficar só a ponta aqui a cápsula tá inteira para fora tá meu óculos de proteção e agora já deve estar uns dois minutos continuar demorando muito eu vou lançar ali esse toco e aí eu vou aproximar mais uma sarico e de novo perdi a paciência bom acabei com a nossa melancia vamos fazer de novo dessa vez eu vou em meu praticamente encostar a ponta do maçarico ali nela lá tive que pegar outra melancia mesma inserção dessa vez eu vou encostar o maçarico aqui não tem como não ir foi rápido hein ó não fez nada aqui como já era de se esperar fiz a mesma coisa que na outra eu coloquei só a ponta como um apoio a ideia era ver explosão dessa sem nada e a próxima a gente vai ficar na melancia vamos ver como é que ficou olha só que louco ele estoura vaza a pressão ali pela espoleta né e a cápsula sai como se fosse um busca pé assim a cápsula voa inteira provavelmente a ponta só caiu ali na mesa agora vamos ver o que a munição de 38 é capaz de fazer fincada na melancia e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela bank energy drink nosso patrocinador oficial do canal eles fazem esse energético maravilhoso chegou esse sabor novo aqui de abacaxi bom pra caramba gravando nesse calorzão aqui no sítio nada como um energético trincando para dar aquela refrescada lembrando que o energético bank não tem caloria não tem corante artificial não tem açúcar não tem carboidratos e vocês aqui do canal tem 25% de desconto em todos os produtos da bank com esse código que está aparecendo aí na tela muito obrigado bang por patrocinar esse vídeo esse canal tamo junto e de volta pro vídeo aí até o talo parece uma taxinha com prevenção vou dar a volta por trás taço de melancia voa ali olha a diferença dá uma cacetada do 22 pro 38 essa já foi uma bombinha hein é um suco de melancia com pálvora caralho, será que a ponta saiu aqui? essa melancia tava nova é ó, o primeiro buraco foi esse caralho, a ponta saiu aqui do outro lado rapaziada pior é que a câmera lenta não tava focada aqui porque eu não imaginei que isso fosse possível a casca dela deu a pressão necessária né, suficiente como se fosse um cano ali claro que muito mais mole, não saiu da força de um tiro agora eu fiquei até curioso, a gente vai ter que fazer mais uma dessas e pegar a melancia inteira na câmera lenta pra gente reparar o tiro saindo aqui né, não poderia deixar de pegar essa cena eu vou colocar ela na transversal agora fiquei curioso agora pra ver se o 22 atirou também, eu nem reparei nisso porque essas munições menores tem mais chance de acontecer isso e dar certo do que uma munição maior, porque ela é mais pesada e o case dela é muito mais alongado a única parte da melancia que pode dar a pressão é a casca que é mais dura que tem uma espessura menorzinha né, se você for olhar proporcionalmente a casca da melancia deve dar a pressão em 50% do 38 já do 30.06 não deve dar nem um sexto fora aqui, a ponta é muito mais pesada então você precisa de muito mais força pra lançar lá pra frente então acho que o 22 e o 38 tem muito mais chances de acontecer isso que aconteceu do que o próprio 762 mas esse aqui tem tanta pólvora que com certeza a cratera que vai fazer aqui a biriba vai ser diferenciada dá pra ver a força que a cápsula sai pra trás né a cápsula é muito mais leve provavelmente a ponta não foi tão rápida nossa câmera lenta tá com pouca bateria vamos dar uma carguinha já vamos se aproximar pra tentar pegar a saída desse disparo do outro lado da melancia como a gente vai pegar uma imagem mais aberta eu consegui focar dessa distância mesmo no zoom máximo ali, tá bem legal, tá pegando o maçarico e as duas extremidades da melancia então vou acender ali e vamos ver o que acontece ó, nem fez barulho vamos ver se saiu, vamos ver se saiu não saiu hein, fez até um barulho bem mais fraco acho que foi muita sorte ter saído aquele muito improvável acontecer aquilo não sei se era a parte da casca lateral que é mais dura não sei o que aconteceu mas ficar perdendo tempo tentando reproduzir aquela cena porque não ia ser nada demais na câmera lenta né só ia dar pra ver que a ponta saiu vamos pro nosso gran finale vamos para o bichon olha o tanto de pólvora que vai nisso aqui temos duas uma pra fora do cano se bem que fora do cano eu já consegui estourar uma uma vez dá uma olhada aí nessa imagem eu fiz um percursor externo na verdade eu não né o Ronaldo me ajudou e aí a gente conseguiu já estourar uma de lado já deu pra ver mais ou menos como é que funciona né ela vaza a pressão aqui pros lados como se fosse uma bombinha porque não tem o cano pra dar pressão então vamos direto pra nossa cena vamos fincar na melancia e vamos fazer isso pra ver o tanto de pressão né, o tamanho da explosão que isso aqui vai conseguir fazer e tá sobrando a melancia fica aqui com a gente até o final do vídeo depois dessa cena sempre tem aquela cena extra pra quem fica até o final até o talo na real a gente tem que deixar assim né pra conseguir ver na câmera lenta ó, já posicionei dessa vez a câmera lenta por mais que seja improvável em um ângulo que se aponta sair ali pelo lado esquerdo da melancia a gente vai conseguir ver na câmera lenta aí aconteceu a mesma coisa quando eu dava tiro na espoleta não queimou a pólvora por inteira provavelmente nossa tô saindo um eu aperto a melancia sai um calor por aqui ó mas possivelmente o que aconteceu é pro case ser tão grande que tá numa melancia como se fosse que ele tá imerso na água nossa, tá quente hein olha só não chegou a deflagrar como a gente gostaria provavelmente por ser muito comprido como eu falei e a melancia resfriaria demais mas a gente não pode terminar o vídeo desse canal dessa forma né sobraram umas melancias inclusive essa melancia a gente tem aí um belo de um morteiro de 3 polegadas vamos fazer aquela cena extra pra quem chega aqui até o final do vídeo temos aqui um morteirinho de 3 polegadas nossa, fazer até porque eu não vi um morteiro de 3 polegadas tão pequeno parece uma criança mas uma melancia ele é mais do que suficiente vou colocar ele dentro de inúmeras sacolas pra ele não molhar né porque se ele molhar ferrou nossa, eu aperto fica vazando melancia aqui pelo buraquinho ó, se liga vazando ilíquido finalizar esse vídeo com chave de ouro agora é uma explosão digna puta que pariu voou melancia aqui tá chovendo melancia é assim que o madimbu nasceu cadê a melancia olha isso até o concreto que tava aqui sumiu não encontrou um pedaço de melancia provavelmente agora a gente tá numa época boa pra plantar melancia no sítio inteiro agora sim eu posso finalizar esse vídeo com chave de ouro espero que você tenha curtido confere aí em super câmera lenta tamo junto até a próxima valeu fui